Não diz Pacharechu, fechou os caminhos, então os políticos até que arranjam dinheiro, mas coitado, os caminhos estão fechados, eles não dizem Pacharechu, não deram presente, tá aqui ó, é só dois reais, é Machado sou eu e tô na banca de cordeiro lá na Praça da Pugia, quem quiser é dois real.